Ae, vamos rolar aqui no Bitrem. E aí o próximo é chegar no nível pra comprar o Bitrem. Bitrem não, como é que é o nome disso aqui? Ah, tem o nome dela lá. Música, Música, Música. É isso. E aqui eu faço a cena. Ah, tem o nome dela. 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 Tchau! Tchau! É isso! Pegar um mercadinho aqui, com o seu próprio deblock Ah, vou meter mágica, 28 mil É, tá bom Vou pegar uns caixas eletrônico, vai que eu formo um assalto Ah, eu não posso me prender Pô, não é essa cara que eu quero Puta, com uma peneiridade Peneiridade Puta, que gosto Ah, é porque eu não fiz isso Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Eu acho que é viciante. Isso chegou. Não vou conseguir. Caralho, como é que vai pausar mesmo, meu? Ah, moleque, dog. E assim ficou pronto. Tudo preparado. Podemos partir. Tá bom, meu amor. Cadê o nosso negócio? Vire à esquerda. O que é isso? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Podia ter pintado aquela hora e põe. Boa viagem. Obrigado, Boa. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Calma aê. Calma aê. Calma aê. Calma aê. Calma aê. A carta está nova. Espera aê. Calma aê. Calma aê. Calma aê. Calma aê. Uma doida essa cara mano. Dá pra mim índio curvar Ainda bem que ele já virou o caminhão pra mim Valeu, e o motora? A casa do Valet já virou pra mim Hora de pegar a estrada A casa do Valet já virou Viri, a esquerda Viri, a esquerda Viri, a esquerda Viri, a esquerda Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Três de quarenta e vim. 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 Três de quarenta e vim.